Muito bem, trailerandos! Hoje vamos mostrar o que, dinheiro, o que, o que, o que? Nós vamos mostrar o sistema de rastreamento chamado TrailerSat. É isso aí, o sistema criado pelo Jonathan Lee, junto com o pessoal da Itutrailer Imports, que equipa o nosso trailer. Nós fizemos um teste bem legal e vou mostrar pra você tudo. Preço, como funciona, enfim, site, tudo certinho, pra você conhecer. Fica até o final que você vai saber de tudo. É isso aí, vamos pro vídeo. Então, pessoal, esse aqui é o sistema de monitoramento TrailerSat, desenvolvido pelo Jonathan, ali, da equipa Trailer, junto com o pessoal da Itutrailer Imports, e que a gente tem no trailer, né, Diana? Isso. A gente testou agora, na viagem, e... Nossa, é muito legal. Dá pra gente ver depois por onde a gente passou, tal, vocês vão ver. A gente vai mostrar pra vocês. Então, é. O site é o trailersat.com.br, você entra, você vai ver, todas as informações que você quer, que você vai pensar e me perguntar, quanto custa, galera, como funciona, tá tudo aqui, vamos mostrar tudo, ó. Então, serviços oferecidos, controle de manutenção, do seu trailer, ou se você for dono de frota, enfim, informação das viagens, o rastreador, o dômetro digital, os locais por onde você passou, tá aqui o valor, olha aqui, ó. Você paga R$480,00, válido por um ano, mais adesão, que é o preço do aparelho e da instalação, né? E aí você vai ter uma série de coisas bacanas dentro do seu trailer aí. Tá aí os contatos. Então, é só você acessar trailersat.com.br, e aí se você, depois que você tem contratado o serviço, você vai lá no seu login e você acessa o sistema. Então, você entrou na primeira tela, o dashboard, que você entra, que é a tela inicial, e aí você tem todas as informações que estão acontecendo agora com o seu trailer. Então, a velocidade média dele agora é zero, porque ele está parado, né? Tá lá, o veículo está parado. Então, não tem rodagem no período, porque ele está quietinho aqui na nossa garagem. Atualmente, nós já rodamos 3.448 km com ele. Pra caramba, hein? Nossa! A tensão da bateria agora dele está 13,68. Isso é legal se você deixa o seu trailer parado num lugar que você não tem o acesso fácil, tipo num camping e tal, aí você tem esse controle. Como é que está a energia lá? Como é que está a energia. Da sua bateria, né? E aí, bom, outra funcionalidade é a localização. Então, isso é pra sua segurança, né? Pra você saber onde é que está lá. Aqui, no caso, estamos na nossa casa. Não vou aproximar muito, pra vocês não virem aqui pedir autógrafo. Estamos aqui. Ele aparece. E se você clicar em cima dele, vai aparecer aquelas mesmas informações naquele momento, naquele instante, né? O odômetro, total, velocidade, ou seja, ele está parado, nessa data e tal, nesse horário, e o endereço onde você está. E aí, você também tem esse resuminho aqui, né? Na lateral, o odômetro, a carga da bateria e o status do seu veículo rasteado. E o que é bem legal são as rotas. Então, pra você ver as rotas, você tem que estabelecer que período você quer, né? Que você esteve, quando você rodou. Então, vamos colocar aqui julho, né? Que a gente rodou bastante. É, foi com 10. 10 de julho até 15. É. 15 de julho. Aí, você vai definir aqui, porque você pode ter o rastreamento pra vários veículos, né? Você pode ter pra outro trailer, pro seu carro, o carro da esposa, enfim. E aí, você manda buscar, e ele vai buscar nesse período, olha lá. Por onde nós estivemos. Onde nós rodamos nesse período. Aqui, nessa tela, no lado direito, você tem... Ele dá o ping, chama, né? De 2 em 2 minutos. Então, ó. 8h46, 8h48, ele vai dando a localização e trazendo a informação. Então, se você clicar aqui, ou se você simplesmente olhar, você pode clicar, você vai ver que... 9h22 do dia 10 de julho, a gente estava aqui na Avenida Abidu Saad, no Parque Jacaraípe, Serra, no Espírito Santo. A nossa bateria estava com 14.2, enfim. Ou você pode ver o trajeto todo, né? No período. No período que você selecionou. Então, todo o trajeto que você fez. E aí, você vai ter, clicando em cima do trailer, no mapa, Então, você tem, naquele instante, a velocidade que você estava, né? Naquele dia, naquele horário, e quanto você já havia rodado, né? Esse aqui é o odômetro total, além do endereço exato que você estava naquele momento. Aqui, se você voltar lá para a tela inicial no dashboard, né? Você, no mesmo período, de 10 a 15, você busca, ele te dá o resumo, né? Ah, que legal. Nossa velocidade média foi de 31,4 km por hora. É claro que, não imagina que a gente ia andar super devagar, né? Que a gente ficou parado bastante tempo, então essa é a velocidade média, né? Aí, a velocidade máxima foi em 97, deve ser alguma ultrapassagem, né? A gente rodou 485 km nesse período que foi escolhido, né? E aqui são as coisas atuais ainda, né? O odômetro atual é a bateria. Então, vamos ver, por exemplo. 10 até 10. Então, no dia 10, a gente teve uma velocidade média, né? De 40 por hora, uma velocidade máxima de 95, e rodamos 250 km nesse dia. Vamos ver as rotas no dia 10. O que a gente fez no dia 10? É porque, como não tem horário, né? A gente... Foi do Capubo até Conceição da Barra, né? É, mas aqui... Então, ele conta todo o período que a gente ficou parado nessa média. Então, é isso, gente. Esse aqui é o sistema de monitoramento da TrailerSat. Eu aconselho vocês a darem uma olhada, né, Diana? Isso. E terem, né? Que é bem legal. É, e é uma segurança também, né? Tanto pra... Pra saber onde tá o trailer, como pra sua família saber. Também você pode dar a senha do seu acesso pra... Sei lá, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão. E eles podem também ficar de olho por onde você anda, né? É. Isso aí. Isso aí. Então, pessoal. Se vocês gostaram do sistema de rastreamento, dá uma olhada lá no site. Tem todas as informações lá, telefone, endereço, valor, tem tudo lá. Qualquer dúvida, conversa com a gente também. A gente deixa uns comentários aí, a gente responde de um por um. E se você curtiu... Deixa o seu likezinho. Deixa o seu likezinho. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você colocaria no seu trailer. E qualquer dúvida, estamos aí. A gente se vê... Trailerando por aí. Tchau. Tchau.